O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso? Desequilibrado. Mas o que é isso? A sua família fez estudar a sua時候. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso aqui? Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora.